Bom, hoje, sexta-feira 13, data muito temida por algumas pessoas e por outras nem tanto. Mas você sabe a origem do medo de algumas pessoas? Vamos conhecer agora a história por trás da superstição. Exatamente, matéria de Lucas Pollack e também o Roberto Bortolanza. Para nós começarmos esta entrevista, eu vou te fazer uma pergunta. Quando se fala em sexta-feira 13, o que vem em sua mente? Muitas pessoas até têm como número 13, número de sorte. Outras falam que é um número de azar. Mas o porquê da sexta-feira 13? Por isso que hoje nós estamos aqui com a astróloga e arteterapeuta Rosa Cris. Fala pra nós, então, principalmente, qual que é o significado da sexta-feira 13 e como que surgiu sexta-feira 13. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, telespectadores. A sexta-feira 13 é uma data que traz um histórico de eventos importantes, significativos, que estiveram ligados à morte, principalmente. O que a partir desses eventos se criou na mente humana é essa predisposição como se fosse um trauma no inconsciente coletivo e as pessoas, elas ficam na expectativa de que algo vai acontecer. Pra nós, do esoterismo, que conhecemos os símbolos e também a ordem, os princípios esotéricos que regem a vida, sabemos que não existe isso de bom e mal num número. E, principalmente, na numerologia, o número 13 é um número bom, porque o 13 é o 1, é o 1 mais 3. É o 1 mais 3 que resulta no 4. E o 4 é um número de estrutura, de organização, de materialização. É um número positivo. Agora, já no tarô, a carta 13 é a carta da morte. Então, o tarô é um sistema esotérico que já existe há muito tempo. O 13, mesmo no tarô, é uma carta que não significa necessariamente a morte. Ela significa a transformação profunda que, certamente, irá culminar com mudanças externas. 13 de outubro de 1307, esse evento que marcou o 13, a sexta-feira 13, foi a morte e a captura dos Templários. Acabou o sistema, o movimento dos Templários. Esse movimento culminou com a morte do líder dos Templários, que amaldiçoou o Papa e o rei da França, que mandaram matá-lo, que acabaram com o movimento dos Templários. E, naquele mesmo ano, o rei da França morreu, misteriosamente, e também o Papa morreram. Então, são superstições criadas e fortalecidas pela mente humana. Jung, o grande psiquiatra, criador da psicologia profunda, já falava sobre esses fatos, esses símbolos, esses arquétipos que marcam eventos na humanidade. Rosa, muito obrigado por esta aula que você deu sobre a sexta-feira 13. 1.316 anos desta história da sexta-feira 13. Coincidentemente, este ano também será em 13 de outubro. O recado está dado. Depende de você se vai pensar positivo ou negativo sobre este dia. Interessante, né? Faz a gente pensar, né? Se, de fato, a sexta-feira 13, ela é para você, de repente, nem sair de casa. Muitas pessoas acabam abominando esse dia, né? Mas, na verdade, acho que o dia bom ou o dia ruim, muitas vezes, depende da gente também, né? Muitas pessoas acabam abominando esse dia.